Música Mané mandou Maria, mateu E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mané mandou Maria, mateu E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Eu sou um matuto, moço, morono, mata é madeira Mandioca, frana e poeira, marco o modo de mudar Mamei Matias, amarramonde, mandelero, malaquilhas Mariqueiro, banqueiro, maracujá Maria, mateu E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Maria, mateu E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme Quem fizer outro coquinho, eu amarro e mando matar Mulher maldosa, manda, mena, macu, beba, mani Soba, mani, preba, mani Tu mei de mandar Era um maturo Chego, mosquita e muro Pupino, verde e monturo Vamos, ele vira Mané, mandou Maria, mateu E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme E Murilo mandou o meu martelo no meia Maria, quando eu canto esse coca, minha língua treme E Murilo mandou o meu martelo no meia